Shalom, a paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua Hamashia, meus amigos irmãos na fé e visitantes do canal. Esse é um vídeo rápido só para fazer algumas respostas e comentários sobre o último vídeo que eu postei, intitulado Calvinismo e Arminianismo. Calvinismo versus Arminianismo. Por quê? Como vocês já devem saber, eu não uso muito títulos teológicos ou bases teológicas de interpretações de construções humanas, do intelecto a partir da sabedoria humana, mas busco sim o entendimento das Sagradas Escrituras, que foram inspiradas pelo Ruar Hakodeshi, pelo Espírito Santo, porque é de crédito dele, através dos seus profetas e santos apóstolos. Então temos que, hoje em dia, no mundo, muitos acreditam nas Sagradas Escrituras, mas com um teor de teologia, de nomenclaturas, que, em muitas vezes, a maioria das pessoas não entendem. São nomes que não são muito populares, nomenclaturas até difíceis para alguns, e quando a pessoa fala somente desse jeito, o público acaba não entendendo nada. Por isso as coisas devem ser simples. As coisas que são explicadas da palavra do Eterno. Por isso que o Eterno Messias fazia parábolas com as coisas simples da vida, para que todos pudessem entender. Mas somente os pequeninos tivessem a revelação do que ele estava falando. Porém, nós devemos saber o que eles querem dizer com essas nomenclaturas teológicas. E por isso que, nos últimos três vídeos, eu comentei e fiz tópicos usando essas nomenclaturas, que é o que se conhece hoje em dia. E devemos conhecê-las, saber quais são as suas interpretações, e as que estão mais corretas dentro do contexto bíblico, dentro do crédito das Sagradas Escrituras. O que realmente eles acertaram e o que realmente não é das Sagradas Escrituras, mas sim do intelecto humano. E está fora do contexto real. Então, temos que ter esse discernimento, porque muitos acabam seguindo a interpretação, sem mesmo conhecer a nomenclatura teológica, o que vem de uma sabedoria humana. Porque se colocou dentro de uma denominação, de uma igreja. E nem sabem que seguem o calvinismo, ou o arminianismo, ou alguma outra nomenclatura. Preterismo, etc. Então, temos que buscar o crédito, o contexto real das Sagradas Escrituras. Porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, pelo Criador, através de seus profetas. Não são interpretações de homens, ou daqueles profetas que falaram, mas do Criador. No entanto, devemos conhecer o que na teologia é discernido. E como vocês ouviram no último vídeo, quem viu o último vídeo, calvinismo versus arminianismo, viram que eu disse que tem um dos personagens, um desses defensores dessas escolas, ou qual originou essas duas escolas, que está mais dentro do contexto bíblico. Não quer dizer que ele esteja totalmente correto. Mas tem um que se destaca mais, e é a escola do arminianismo, o armínio. Não estou defendendo o arminianismo, nem armínio, porque existem equívocos na forma de expressão, em algumas palavras deles. Porém, eles estão mais corretos que os calvinistas. Por quê? No primeiro tópico que eu citei, dos cinco pontos que eles destacam, e tentam refutar, uma escola tenta refutar a outra. E hoje, os cinco pontos que o arminianismo defende, onde eles tentam refutar os cinco pontos do calvinismo e vice-versa, alguns dizem que não. Mas ambas as escolas tentam refutar uma a outra. Então, temos que o primeiro ponto, atualmente, eles destacam a depravação total. Eu coloquei aqui, numa versão mais antiga, o que eles também defendem, como livre e arbítrio, sendo o primeiro ponto. Porém, houve um comentário, alguns comentários, que não compreenderam, ou mostraram que não compreenderam, realmente, o que estava sendo relatado. E chegaram a dizer que era o pelagianismo, o semi-pelagianismo, que estava sendo apresentado. Porém, não era. Porque, como eu coloquei aqui no comentário, o pelagianismo, ele defende que a criança nasce sem pecado, e não acredita num pecado original. E não é isso que o arminianismo mostra, e nem foi apresentado no vídeo. Porém, devido o primeiro ponto estar, atualmente, como depravação total no arminianismo, porque é o primeiro ponto do calvinismo. Então, ambos concordam. Uma pequena diferença. Não quer dizer que o primeiro ponto, de uma forma mais antiga, que eles defendem também até hoje, mas não destacado mais como ponto, que é o livre-arbítrio. Não quer dizer que não seja mais. Então, se você for ver, o primeiro ponto que eu citei, é o que o arminianismo defende sobre o livre-arbítrio, que o calvinismo nega, porque acreditam que o homem não tem livre-arbítrio. Então, eu entendo que não é pelagianismo. Quem quiser entender o que significa pelagianismo, é só pesquisar no Google o que significa pelagianismo. Eu já falei aqui em algum tópico, um dos pontos do pelagianismo, que é não crer no pecado original. Só que isso entra em conflito, e em contradição com o que Davi disse. Que em pecado gerou minha mãe. Não quer dizer que ela pecou para gerá-lo. Não. É que ele já nasce em uma raça caída. Com um corpo mortal e corruptível. Por isso que em pecado. Aí está o mistério do pecado original. Então, temos que o pecado original existe. Diferente do pelagianismo. E o arminianismo crê nisso. Então, meus irmãos, não é pelagianismo. Quem não viu o vídeo anterior, veja. Porque ali eu faço a apresentação dos cinco pontos de cada escola. E faço um breve comentário de ambas as escolas. Esse vídeo é só para responder algumas questões que ficaram pendentes. E também, por causa dos comentários. Como fizeram também no Facebook. Onde eu postei. E colocaram o seguinte. Eu vou ler aqui somente um comentário e a minha resposta. Vejam agora esse comentário. A salvação vem de Deus e não do homem. Pela graça para que ninguém se glorie. Salvação depender do homem é semi-pelagianismo. Então, vejam que eles não compreendem exatamente o que o arminianismo quis defender. Eu não ouvi em nenhum momento o arminianismo dizer que a salvação depende do homem no sentido que a salvação vem do homem. não foi isso que o arminianismo trouxe. Porém, vocês percebem que eles não compreendem. De fato, o que ele colocou aqui está correto no início. A salvação vem de Elohim, do Criador e não do homem. Só que eles entendem que os arminianos ou aqueles que acreditam na interpretação de Armini dizem que a salvação vem do homem. Não é isso que eles falam. A salvação, de fato, vem do Criador. Vejam a minha resposta. Não quer dizer que eu sou arminiano. Com certeza, não vem do homem. Porém, o Eterno deu a opção de escolha e aconselhou qual é o bom caminho. Aconselhou o homem a escolher para que a salvação de Iargo salve o pecador. O Espírito Santo convence o homem do pecado para que se arrependa e se decida. Deuteronômio 30, 19 Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Viram aqui? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, ele fala escolhe. Então, depende do homem decidir. Não quer dizer que a salvação vem do homem. Mas, depende da decisão do livre-arbítrio de cada um. Para isto, o homem foi feito com livre-arbítrio e possui até hoje para que não seja por imposição. Isto não desabona a soberania do Altíssimo e nem a sua salvação. que realmente vem dele. O que acontece é uma falta de compreensão e expressão de palavras mais corretas no arminianismo. Por isso, algumas pessoas quando leem ou escutam algo do arminianismo, daqueles que acreditam na interpretação de Arminio, principalmente os calvinistas, quando eles olham e escutam, eles não entendem. e eles acham que eles estão afirmando que a salvação vem do homem e não é isso que eles estão defendendo. No contexto das escrituras, temos que a salvação realmente vem do Criador. Porém, o Eterno disse, escolhe. Então, depende de nós decidirmos se vamos escolher a vida ou a morte, o caminho à verdade e à vida ou o caminho largo e espaçoso do mundo. A decisão é nossa, a salvação já foi posta, eles já salvam a todos que receberem e aceitarem essa salvação. Porém, depende também do arrependimento de coração de cada um ao decidir escolher pela salvação do Eterno, pela salvação do Messias, pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Aí sim, o Espírito Santo faz uma obra redentora na vida da pessoa. Não é só crer e escolher, mas tem que haver um arrependimento. Por isso que o Espírito Santo convence o homem do pecado, mas depende também da sua decisão. Ele vai te convencer do pecado, mas se você não se decidir, se arrepender e seguir essa salvação, não vai adiantar só crer, porque se você não escolher como ele falou, você pode ficar em uma vida de pecado, continuar em uma vida de pecado e ninguém vai ser salvo assim só porque criou. O diabo também crê, porém ele não é salvo. Eu não vou estender muito nesse vídeo, mas depois futuramente eu vou fazer mais vídeos trazendo nação doutrina pelas sagradas escrituras, realmente um contexto real que refuta algumas afirmações do calvinismo. Então, já vou finalizar por aqui, era só para responder esses pontos vocês entenderem como é que se refuta uma escola teológica, mas também como é que se respeita também alguns pontos se estiverem de acordo com as escrituras. Sem fazer animosidade ou guerra contra os irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como está escrito. Então, que eu eterno abençoe a todos e até os próximos estudos. A CIDADE NO BRASIL